Sobre o episódio 11 de Supergirl, a Lena, na verdade, ainda está cética sobre a magia. Eu acredito que ela possa aparecer no episódio 12, sim, talvez um pouco menos do que a gente esperava. Porém, quando ela chegar e ver que a magia está causando uma confusão ali, ela vai entender que aquela é a missão dela e aí ela vai entender como ela pode trabalhar a magia dentro dela. Como ela pode fazer com que isso ajude os amigos dela e, é claro, a namoradinha dela, cara, né? Eu confesso que eu vou chegar só a alguma conclusão se Supergirl vai ser in the game ou não a partir do episódio 13. Agora, vamos dar um destaque pra quando a Lena fala pra bruxa que mora numa caverna que se ela quisesse saber alguma informação sobre ela, era só ela buscar no Google, internet na caverna. Boa, Lena! E não, gente, Andréia e Lena juntas não faz o menor sentido. Tudo bem que é a CW, né? Mas não.